Voltamos ao Vale do Aço para atualizar a situação das manifestações com a Gisele Ferreira. Por favor, Gisele. Ô Nico, olha só, essa manifestação aqui ocorre desde o início da manhã, porém agora tem uma aglomeração maior de pessoas. Hoje, na parte da manhã, os manifestantes estiveram na porta do 14º Batalhão de Polícia Militar e agora há pouco eles chegaram aqui para o perímetro urbano da BR-381, em Patinga, onde o trânsito flui lentamente. Não tem qualquer tipo de retenção e obstrução da via em nenhum dos dois sentidos. Hoje pela manhã, Nico, a polícia esteve aqui no local conversando com as pessoas, pedindo para que não haja nenhum tipo de bloqueio da rodovia para não impedir o trânsito das pessoas, é o direito de ir e vir de qualquer cidadão. A manifestação, ela ocorre pacificamente, não teve nenhum tumulto, nenhum tipo de confusão. Em relação aos caminhoneiros que estavam parados aqui na rodovia desde ontem à noite, eles saíram do local já, inclusive ontem à noite eles começaram a sair daqui da rodovia por decisão judicial. Essa ordem, inclusive, ela veio com a seguinte recomendação. Se os caminhoneiros não continuassem parados aqui, obstruindo parcialmente a rodovia, eles corriam o risco ainda de terem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 60 dias. Então, essa liberação ontem à noite, ela aconteceu naturalmente, não houve nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de tumulto, né? Daqui a pouquinho eu reajusto o sinal da Gisele e ela volta para falar.